O ataque está recarregando. 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 Toma! Auxil localizado! Leste! Auxil localizado! Estou recarregando! Inemigo na minha marca! Sentaria auxil a 90 metros da minha posição! Soldado inimigo! Auxil localizado! Auxil localizado! Preciso de transporte! Já! Feit unfortunately, cronete! Aqui! Não coloque desde ele! MRSwell Preciso de transporte! Agora, já! Jogando granada! Minha sentinela tá pronta Um ferido! Aliado! Morte! Essa não chove é inimigo! Eu preciso de ajuda médica! Pronto! Não precisa de ajuda! Toma aqui pra mim! Soldado otim! Leste! Estou recarregando! Enquanto a inimiga agindo! Recarregando! Fortaleza! 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 Calma! O que é isso? 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 O que é isso?